Mais uma vez, bom dia ao presidente Betinho, todos que compõem a mesa, Conceição, Pastor Joanã, Leozinho, Alex Neguinho. Um bom dia também a todos que participam dessa sessão, amigos vereadores, que nós temos visto realmente o trabalho, o crescimento do município. Eu tenho conversado com muitos secretários e falam que a atuação de todos os vereadores, graças a Deus, está trazendo benefício. Quero também saudar todos da galeria, todos os convidados, em nome do nosso ex-prefeito Tonho da Caixa. E também dizer que nós nos solidarizamos com os conselheiros tutelares que estão aqui. Eu não sei se trouxeram, o Tiago Azevedo está ausente do lugar dele, mas falou que hoje acho que dariam de presente, não é? O ECA? Isso é importante. Senhores, nós temos observado e temos visto muitos assuntos a respeito desse último dia 11, vídeos que estão circulando na internet. Nós temos procurado conversar bastante com alguns secretários e com outras pessoas que atuam também nessa pasta. Eu fiz uma breve pesquisa, onde diz os três poderes sobre o judiciário, executivo e o legislativo. Todos nós sabemos que o judiciário interpreta leis e também ele é capaz de julgar as leis. O executivo tem o poder de executar e o legislativo, legislar, criar leis, projetos e outros mais. Nós, vereadores, somos uma autoridade municipal, sim. Temos o poder de fiscalizar, sim. Mas nós temos que saber até onde nós podemos chegar e até onde podemos colocar os nossos pés. Nós temos que entender que existem leis que nos limitam e nós precisamos obedecer as leis. Sei que vocês visitaram, ah, mas nós não invadimos. Se tínhamos provas, para que irmos, vereador Alain, o vereador Teta, o vereador Barbosinha, né, vereador Jeová, para que irmos até o local se temos já provas? Prova é prova. E se eu tenho prova, eu poderia muito bem chegar e me dirigir até o Conselho Tutelar e entregar as provas nas mãos. Quando nós falamos que desaprovamos a iniciativa de ir até o local, é porque se nós, segundo a lei do artigo 90, do ECA, inciso 2, essa fundamentação que diz, as entidades da entendimento são responsáveis pela manutenção da própria unidade, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção sócio-educativos, destinados a crianças e adolescentes. E uma observação, o poder de fiscalizar Ministério Público, que nós entendemos, nós entendemos que também o poder de fiscalizar é do Conselheiro Tutelar e não do vereador. Nessa questão e nesse quesito, já vou dar uma parte para o senhor, nós temos que entender que nós não podemos apenas, pura e simplesmente, falar assim, eu sou vereador e vou entrar ali e vou fiscalizar. Quando vocês chegaram até ali, a assistente social menciona a forma da chegada dos nobres vereadores, dizendo que nós viemos fiscalizar. Nós não temos o vídeo, não temos o áudio, mas temos a testemunha. Então vai ficar a palavra da testemunha contra a palavra dos vereadores. Eu vim fiscalizar. Mas fiscalizar o quê? Nós precisamos tomar muito cuidado com essas iniciativas, justamente para que nós venhamos fazer dessa casa uma casa, como eu sempre disse, inclusive na nossa campanha, precisamos ter vereadores e legisladores. E quando eu falo isso, não é porque eu sou um cara político, não, é porque eu sei, eu vejo, vereador Lomota, você é um homem que conhece, você é um cara que é entendido. Barbosinha mesmo disse, é uma pessoa graduada. Mesmo que Jeová não seja, vereador Jeová seja graduado, mas é uma pessoa que tem a força do povo, trabalha na rua. Então vamos usar o que nós temos para quê? Para fiscalizar, para poder somar, mas tomando cuidado para que não venhamos o quê? Ferir as leis ou extrapolar no nosso papel como vereador. Como líder do prefeito, repito mais uma vez, não desaprovo, não desaprovo a defesa da prefeitura, porque quando se envolve o conselho tutelar, o conselho tutelar não é um poder da prefeitura. O conselho tutelar, o conselheiro Wendel e outros que estão presentes, eles não trabalham para a prefeitura. Lógico, estão ligados, entre aspas, porque tem um suporte. Eles têm que fiscalizar, sim, mas quando eles percebem que existe uma maneira errada de fiscalização, eles precisam se anular para poder verificar o fato e fazer da maneira correta. Repito, aquela organização ali, o abrigo, melhor dizendo, ele era um abrigo, uma ONG, até poucos meses atrás, nunca foi fiscalizada por ninguém, nunca um vereador, deixa eu ver o horário para dar oportunidade, nunca nenhum vereador ou qualquer outra autoridade, seja municipal, estadual, federal, visitou aquele abrigo para poder ver as condições daquele lugar. Os próprios, os próprios conselheiros tutelares, os próprios ligados a algumas fiscalizações da Secretaria de Assistência Social, eles identificaram que o lugar não estava adequado e, em concordância com o Ministério Público, decidiu-se municipalizar aquele abrigo. Vou dar a oportunidade ao senhor, por favor. Arlindo, obrigado, vereador, pela parte. O pronunciamento, V. Exª, só enriquece mais ainda o nosso discurso. Em nenhum momento nós descumprimos a lei. O senhor foi perfeito na leitura do ECA, de todas as leis. Nós fomos fazer uma visita ao abrigo, fomos convidados a entrar pela assistente social, vou repetir mais uma vez, relatamos o problema para ela, ela só se perdeu toda no que falava, não sabia o que estava falando, e não ficou a testemunha nossa e dela, não. Tem as imagens que nós fomos acusados de invadir, que está lá, que não invadimos em nenhum momento. E tem a polícia, como subtenente da polícia militar, que é testemunha de tudo o que aconteceu lá. Tudo o que aconteceu lá. Então, não houve nenhum tipo de invasão, não houve nenhum tipo de falta de respeito. Nós agimos com muita ética, com muita decência. Pelo contrário, ela foi muito nervosa com os vereadores, falava alto com a gente, nervosa, e uma confusão danada. Ela que criou todo o tumulto lá dentro. Chamei os aéreos, vamos nos retirar daqui, saímos e fomos para uma esquina. Acabou-se o problema lá dentro. Aí eu queria perguntar ao senhor, e o tumulto que a prefeitura criou lá dentro? Vários conselhos tutelar, comunicação lá dentro, guarda municipal, um monte de gente invadiu lá o prédio, o conselho tutelar. Nenhum momento a gente teve nenhum contato com criança nenhuma. Nós fomos para a parte administrativa do prédio. Nenhum momento a gente queria fazer e acontecer, tirar foto, filmar. Nenhum momento. Ela vai ter que provar isso à justiça. E nós temos testemunha do que aconteceu lá dentro. e acusam que a gente tem filmagens de criança. Eles vão ter que provar isso. Então, são denúncias graves que eles estão fazendo. Então, assim, o que o senhor acha do tumulto que a própria prefeitura criou lá dentro? O conselheiro tutelar ter se negado a exercer o papel dele. Nós ligamos, tem a comprovação. Se eu pedir a quebra-se de telefone, pode quebrar-se de telefone. Eu ligando para ele, o que eu falei para ele, o que eu solicitei a ele. Já solicitei na justiça também. O que o senhor acha dele ter se negado? Nós exercemos o nosso papel. Cumprimos o ECA. Solicitamos o conselheiro tutelar que fosse lá, fazer o papel dele e que se negou a fazer. Onde foi que nós descumprimos a lei? E a denúncia contra as crianças? Os suportes abusos por parte da prefeitura? Que em nenhum momento ela disse que iria aprovar. Ela simplesmente, o conselheiro disse que não tinha nada a ver, que não aconteceu isso. A gente social também disse que não aconteceu nada. O comandante da guarda está tudo normal, está tudo bom. E as imagens não falam por si? As imagens do vídeo servem para alguma coisa? E as imagens que tiraram lá dentro não falam por si? Aí Carlos Ferreira vai descredenciar o rapaz que supostamente fez a denúncia, que ele respondia isso e aquilo. Problema. Se ele respondeu alguma coisa no passado, problema dele. A denúncia é grave. É contra a criança e contra o adolescente do nosso município. Então, nada disso vale? Onde foi que os vereadores descumpriram o papel deles? Ligamos para quem poderia intervir. O conselho foi negado, se hóspede, delegacia, Ministério Público. Simples. O senhor me diz aonde nós descumprimos. A recomendação do Ministério Público. Artigo 1, parágrafo 10, artigo 1, parágrafo 1, ou parágrafo 10, perdão, restringir visitas, viabilizar meios que possibilitem contato remoto com familiares e outras pessoas relevantes. Então, desde o momento que qualquer pessoa, mesmo que solicite a visita dentro do abrigo, descumpriu uma lei. Se eu quiser, eu posso disponibilizar no grupo para que seja visto. Nós contrariamos a lei do Ministério Público. Eles apresentaram ali uma indicação e foi aprovado. Foi apresentado pelo senhor Dias Toffoli, inclusive. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque quando foi se fazer a fiscalização, essa fiscalização feita, ela descumpriu também uma outra indicação feita pelo Ministério Público. Em relação à aglomeração da Prefeitura, infelizmente, foi um efeito dominó. Nada disso teria acontecido se grande parte da oposição não tivesse ido, juntamente com grande parte dos seus assessores. Porque eu tive também, eu vi um vídeo, inclusive, que postaram em vários grupos do WhatsApp. E nós vimos que, junto com os senhores que são os vereadores, que representam a oposição, entraram realmente com muitas pessoas. E, quando falam que foi na parte administrativa, eu já fui, há muito tempo atrás, fiz uma visita ali para fazer uma ação social e não consegui fazer por conta do início da pandemia, por conta de algumas restrições. E, interessante, que, para você chegar na parte administrativa, você tem que passar por... É uma casa. Ali não é um prédio extenso, é uma casa. E, se é uma casa, você não tem... É aquele ambiente para tentar fazer com que a criança se sinta em casa. Não é um abrigo, um titulado abrigo para menores. É um ambiente reservado de acolhimento para crianças e adolescentes, inclusive, muitas delas correm risco de vida e estão sob a proteção da justiça. Vereador Barbosinha, por favor. Quero agradecer, nobre vereador, pela parte. Dizer que, V. Exª, está exercendo seu papel com total direito de fazer a defesa da gestão, seu papel aqui dentro como líder. E, V. Exª, é um grande orador. V. Exª sabe muito bem se portar dentro desta casa, respeitando todos os vereadores, aqueles que são situação e aqueles que são oposição. Quero parabenizar V. Exª por essa atitude que V. Exª sempre tem cordial com cada um de nós, vereadores dessa casa, com os pares dessa casa. V. Exª falou uma coisa muito interessante. e eu gostaria também de deixar aqui claro para todos sobre o próprio ECA também, que fala lá no 18, no artigo 4, que diz assim, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade e efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E eu gostaria só de poder dizer a todos o seguinte, mais uma vez, quando nós chegamos no local, nós fomos convidados a adentrar, o próprio vereador Alan Mota chegou ao ponto de dizer, a gente pode entrar? Ela disse, sim, claro, pode entrar. Olha, a coordenadora está ali na sala, vocês podem ir para lá direto. Nós esperamos ela passar na nossa frente e ela nos direcionou até o local. Então, eu não estou conseguindo entender aonde é que a gestão viu uma invasão. E Vossa Excelência, que é um homem muito digno, muito correto, e acima de tudo um homem de Deus, jamais seria conivente com a mentira e com a falsidade, porque sabemos que a mentira, o pai da mentira é Satanás. E Vossa Excelência não tem colunho com isso. Então, eu quero dizer que é essa parte que eu quero que todo o povo de socorro ouça e veja. Em nenhum momento houve invasão. Nós fomos convidados para conversar, dialogar com a moça que estava lá. Ela nos convidou, ela nos permitiu entrar. E as imagens são claras. E nós solicitamos, e eu quero que o presidente já compre uma lesão gigantesca, para colocar as imagens aqui nessa televisão, para que o povo em casa também assista, porque vai ser bom para todos. Obrigado. Só dando conclusão, em cima desse artigo 18, falando que é o dever de todo cidadão proteger, guardar, velar a criança e a adolescente. Só que no artigo 17 do ECA diz, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica, moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da imagem, e da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, e olha o que diz aqui no final, e dos espaços, dos espaços. Quando você lê o artigo 17 do ECA, você encontra que, quando você está violando o espaço, você está expondo o espaço, você está também infringindo o ECA. Sim. Em qual momento nós fizemos isso? Fomos convidados a entrar, e outra, não tinha criança nenhuma, estão todos no quarto lá, reservado, e a funcionária transitou a gente até a parte administrativa. inclusive, acho que só tinha uma criança lá que é a funcionária, acho que esqueceu de colocar, e puxou a menina e colocou lá dentro do quarto, mas assim, nós não invadimos, nós fomos convidados a entrar, nos chamaram a entrar, fomos convidados a isso, e eles também tiveram cuidado de retirar as crianças do pátio, então, mais uma vez, o senhor só nos ajuda no seu discurso, que em nenhum momento a gente violou nada disso. Obrigado, Eduardo. Por nada. Na verdade, questão de ajudar no discurso, eu acredito que não, porque desde o momento que a pessoa fiscaliza e expõe, então, ela está mais uma vez ferindo também o ECA no artigo 17. Para finalizar, o artigo 247 diz, divulgar total ou parcialmente, olha só, divulgar total ou parcialmente, sem autorização devida por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial, relativo à criança ou adolescente, aqui se atribua ato infracional. infracional. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque qualquer tipo de divulgação do espaço que está sendo guardado e protegido pelo poder de justiça, nós estamos cometendo infrações e isso acaba também atrapalhando a nossa casa, envolve. eu ouvi algumas pessoas falando assim, a Câmara de Vereadores, não, cada um de nós respondemos pelos nossos atos. Eu tenho certeza que os senhores, todos que estão aqui, estarão revendo a maneira de fazer a fiscalização e com toda certeza estarão seguindo pelo caminho que não vai trazer consequências e danos ao nosso município. Obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos, solicito o